E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode preparar um arquivo em vetor para editar no Photoshop, um arquivo PSD. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom galera, eu tenho aqui esse vetor, né? Se você selecionar aqui, aqui é um vetor por camadas, né? Cada cor tem seu rumo. E o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo, se você perceber, aqui está tudo desagrupado. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vamos ativar o localizar e substituir no CorelDRAW. Então caso o seu não esteja abrindo aqui do lado, você vai clicar aqui na setinha de mais, do lado da paleta de cores, e vai procurar aqui, localizar e substituir, deixa marcado. Ele vai abrir aqui. Do jeito que está aqui, eu vou clicar um exemplo. Eu quero selecionar tudo que é azul. Então seleciono em um dos objetos em azul, ele vai selecionar. E aqui você vai clicar aqui, ó, da seleção. Ele vai selecionar, vai mostrar o CorelDRAW que você está selecionando isso aqui. Agora, você vai clicar em localizar tudo. Vai localizar tudo que é azul. E agora eu vou apertar CTRL G de gato, para agrupar. Vou clicar aqui no vermelho. Eu quero selecionar tudo que é vermelho. Selecionei um do vermelho, dá a seleção. Vamos esperar ele carregar. E vou clicar em localizar tudo. Feito isso, CTRL G. Eu quero selecionar o branco. Então seleciono aqui. Caso tenha vários objetos em branco, seleciono um dos brancos. Vamos clicar aqui, dá a seleção. Vamos esperar aqui, vamos localizar tudo. CTRL G. E agora o preto. Selecionando aqui o preto, vou dar a seleção. Localizar tudo. CTRL G. Pronto. Nessa parte, já podemos finalizar. Agora, você vai ativar aqui a opção Objetos. Caso também o seu não esteja, ativa aqui o Objetos. Vamos no finalzinho de mais. E vai procurar aqui a opção Objetos. Ele está aqui em cima. Deixou marcado. Ele vai abrir aqui. Se você perceber, no Corel Draw, tudo que você faz é uma camada só. Então, camada 1. Olha só, se eu tirasse a visualização da setinha, camada 1. Eu vou clicar na setinha e olha só. Os arquivos. O azul. O vermelho. O branco. E o preto. O preto porque tem variação de cor aqui. Então, eu vou selecionar um. No caso, o contorno do preto. Vou segurar o Shift. O CTRL do meu teclado. E vou clicar aqui. Selecionei o outro. Deixo o CTRL pressionado. E vamos selecionar tudo que é preto. Agora, eu vou apertar CTRL G. Só que agora, galera. Vamos criar camadas. Porque o PhotoFelps trabalha em camadas. Tá bom? Então, olha só. Eu vou aqui embaixo. Nova camada. Ele veio para cá. Camada 2. Vou dar dois cliques aqui. E eu posso renomear com a cor correspondente. Eu quero colocar aqui o vermelho. Vou colocar aqui o nome vermelho. Só para ficar mais fácil. E o que é que eu vou fazer aqui no vermelho? Eu vou selecionar aqui o grupo do vermelho. Seguro o clique esquerdo. E arrasto aqui. Embaixo do nome vermelho. Fica uma linha azul. Soltei o clique. Ele está aqui dentro do vermelho. Vou novamente criar uma nova camada. E aqui nessa camada. Camada 2. Olha só. Dá dois cliques. E vou renomear aqui para azul. Deu Enter. Agora eu vou clicar aqui na camada azul. Seguro o clique e arrasto aqui. Quando fica essa linha azul abaixo. Solta o clique. Temos aqui. Agora vai ser o que? O branco. Selecionar aqui. Nova camada. Vamos renomear aqui. A camada 2. Novamente. Tudo que você renome e cria uma nova camada. Ela vai ficar camada 2. Só para você entender. Eu vou colocar aqui branco. E o branco aqui. Do grupo de objetos. Colocar o branco aqui. Feito isso. A camada 1. Vai ficar o preto. Então na camada 1. Eu vou dar dois cliques aqui. E renomear para preto. Pronto. Nessa forma. Eu já configurei o meu CorelDRAW. Para receber aqui. O arquivo. Agora. Feito isso aqui. Vamos agora em arquivo. Exportar. Nessa parte galera. Você vai renomear. Colocar aqui. Logotipo. Cavalo. Fica ao seu critério. Renomear do jeito que você quer. E aqui em tipo. Você vai clicar na setinha. E vai procurar aqui. O arquivo PSD. Então ele está aqui embaixo. Logo abaixo do PNG. PSD. Vou clicar em exportar. Nessa parte. É muito importante. Você deixar aqui marcado. Manter camadas. Aqui embaixo. Tem o nome de opções. Suavização de serrilhado. Manter camada. Tá. Eu vou colocar aqui. O fundo transparente. Caso seja necessário. Eu vou clicar aqui em OK. Pronto. Exportamos o nosso arquivo do CorelDRAW. Para o Photoshop. Agora vamos abrir o Photoshop. Temos aqui o Photoshop aberto. Vou em arquivo. Abrir. E vamos procurar o nosso arquivo PSD. Que é. Logotipo do cavalo. Vou clicar aqui em abrir. E olha só galera. Temos aqui o branco. O azul. O vermelho. E o preto. Em camadas separadas. Eu vou abrir. Um arquivo. Que não foi feito. Essa configuração. Tá bom. Olha só galera. Esse arquivo aqui. Do lado direito. É o arquivo que eu abri. Sem camadas. O arquivo 2. Que é esse aqui. No caso. O arquivo 1. É o que tem as camadas. Tá. E o arquivo 2. Que é esse aqui. Com uma camada. Aqui você não consegue manipular. Beleza. Então vou fechar isso aqui. E vou fazer só uma ediçãozinha rápida aqui. De transformar o arquivo. Em. Cromado. Um efeito cromado. Para o logotipo. Então isso aqui vai ficar para a próxima videoaula. E até. A próxima. Próximo tutorial galera. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda para caramba. Valeu. Fui.